Uma vez me perguntaram, poxa Brian, é possível escrever boas copies mais rápido? E uma vez eu disse, não é só possível, como é obrigatório. Vamos pro vídeo. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu quero falar pra vocês sobre como é que você pode escrever boas copies de forma mais rápida. E o que eu quero com isso? A primeira coisa que eu quero falar é que, cara, inscreve nesse canal, deixa o joinha, ativa o sininho e comenta nesse vídeo aqui pra me dar uma força, dar um trabalho, dar um trabalho demais fazer esses vídeos aqui. Mas eu gosto de fazer, vocês também gostam, mas vocês precisam demonstrar que gostam. Se você gosta, deixa o seu joinha aqui pra eu continuar trazendo mais vídeos, beleza? Então, vamos aqui, vamos começar a falar sobre como é que você pode escrever mais copies de forma acelerada, diremos assim. Então, vamos lá. Poxa, Brian, como é que eu posso escrever boas copies e de forma mais rápida? Porque, cara, eu sempre entendi que copy era escrever devagar, tomando cuidado, porque quanto mais tempo aquela copy ganhava, mais força ela ganhava. Mas não é muito bem assim. Uma coisa que você precisa entender é que a quantidade que você escreve é a quantidade de dinheiro que você ganha. Como assim? Muitos copywriters associam a ideia de que, para uma copy ser boa, precisa de um grande investimento de tempo. E o que eles fazem? Eles gastam muito, muito, muito tempo para ficarem bons. Eles ficam bons, mas quando estão bons, eles demoram muito para conseguir produzir aqueles bons resultados. E o que isso significa? Se você demora muito para escrever uma boa copy, você não vai conseguir produzir grandes copies. Então, por exemplo, se você gasta essa quantidade de tempo aqui para produzir 30 anúncios por mês, a única forma de você ganhar mais dinheiro produzindo isso daqui é justamente encurtando o tempo que você gasta para produzir 30 anúncios por mês. Então, se você consegue diminuir o tempo pela metade, significa que você está ganhando mais dinheiro. Então, a quantidade de tempo que um copywriter gasta produzindo um texto é relativa à quantidade de grana que um copywriter ganha. Escrever copies rapidamente não é só a chave para escrever bem, mas também é a chave para conseguir mais dinheiro. Então, o que eu quero dizer isso? Por que a minha escrita vai ser mais rápida? Então, é só bater no teclado que vai saindo? Como é que vai funcionar isso daqui? Isso também não quer dizer que você vai escrever de qualquer jeito. É claro que se hoje você demora uma hora para escrever um e-mail, por exemplo, você vai precisar ir diminuindo graduativamente. Então, agora em 50 minutos, agora em 40 minutos, agora em 30 minutos, você vai diminuindo de uma vez por todas, cada vez menos. Não adianta você chegar aí de uma vez por todas e falar assim, não, agora só escreve e-mails em 30 minutos. E você começar a fazer tudo de forma ruim. O que eu quero que você entenda é que quanto mais rápido você escreve, mais direto a sua escrita será. E quando a gente está falando de copywriting, quando a gente está falando de persuasão, qual é uma das chaves justamente disso? É justamente escrever da forma com que você fala. Então, ou seja, quanto mais rápido escrevemos, melhor escreveremos. Então, vamos pegar lá o processo de escrita. Quando você está fazendo o seu processo de escrita, quando você está escrevendo, como é que funciona tudo isso? Então, você senta lá no seu computador e escreve a frase. Eu vou beber água. Aí você olha a frase e apaga tudo e fala, Beberei água. Não, não gostei. Beberei um copo d'água. Não, não gostei. Beberei uma jarra d'água. Não, não gostei. Até achar a melhor frase possível. E você fica lá reescrevendo e escrevendo, reescrevendo e escrevendo, reescrevendo e reescrevendo, até encontrar a melhor variação possível. E isso já foram horas e horas e horas. Você fica ali pulindo e pulindo e pulindo cada vez mais a sua escrita. Até que o momento que se chega ao irreconhecível. Então, você não fala na língua falada, beberei. Você fala, eu vou beber água. Por mais que beberei pode ficar mais elegante a linguagem escrita, o que a gente quer saber mesmo é de como a gente está falando. O que a gente quer saber mesmo é da conversão, é da conexão. Então, esquece isso daqui. Você precisa entender que na maior parte do processo da escrita, você vai estar simulando um diálogo. Você vai estar ali escrevendo da mesma forma com que você fala. Quando você fizer isso, você terá mais vendas. Então, aqui eu vou passar três etapas, três pontos, três coisas para você fazer, para você começar a escrever melhor e mais rapidamente. Beleza? Então, a primeira etapa é justamente pesquise. Não adianta nada você pensar e tentar escrever sem pesquisar. Por que eu falo isso? Por que eu estou querendo te dizer isso? Porque eu já cansei de ver algumas pessoas que inventam pessoas para escrever. E o que é isso, Brian? Você chega lá em frente ao computador e fala Eu preciso escrever um e-mail para o nicho de advocacia. E com quem que eu estou falando? Você não sabe, mas você começa a chutar. Então, eu vou chutar que eu estou falando com advogados que já estão na área e que eles estão querendo mais resultados. Então, é isso. E quando você, se você tivesse feito uma pesquisa, você teria muito mais clareza. Você saberia exatamente para quem que você está falando, qual a essência dessa pessoa, qual é a dor dessa pessoa, qual é o problema dessa pessoa. E quando você faz isso, você vai perceber que é muito mais rápido. E você já sabe exatamente com quem que você está falando. Você está olhando no olho da pessoa e você está persuadindo ela olho a olho. Quando as pessoas chegam na sua loja, quando as pessoas chegam no seu estabelecimento, qual é a primeira coisa que você pergunta? Cara, o que você está procurando? Então, não adianta nada você tentar escrever sem fazer uma pesquisa. O processo de pesquisa vai agilizar ainda mais a sua escrita, porque você sabe exatamente para quem que você está falando. E se você não está acreditando nisso que eu estou falando, então, pô, faz um desafio. Tente escrever uma cópia agora mesmo para o nicho de advocacia, sem nenhuma informação. Vou escrever uma cópia para o nicho de advocacia. E você começa a escrever. E agora, depois, você escreve uma cópia para o nicho de dinheiro, para jovens de 18 a 25 anos, que fizeram o primeiro lançamento e não tiveram resultados, estão procurando mais resultados no mercado digital, e estão procurando a sua independência financeira. E veja como foi mais fácil de escrever, beleza? Depois você me diz aqui. Vamos para a segunda etapa. A segunda etapa são as três palavras mágicas. E o que eu quero dizer com essas três palavras mágicas? É que isso daqui vai fazer muito sentido se você entrar no processo aqui e começar a entender. O que eu quero fazer com você? Livra a sua mente, coloca a sua mente completamente em branco, e esquece todas as preocupações que você tem, e ouça essas três palavras mágicas. Essas três palavras que eu te falar, quando você ou eu te falar, deixe a sua mente começar a pensar e criar histórias, beleza? Então eu vou te dar três palavras, vamos lá. Primeira palavra, Disney. Segunda palavra, sorvete. A terceira palavra, sol. Para o vídeo e comece a pensar nessas três palavras. Agora que você despausou o vídeo e já pensou na sua história, você começou a perceber que, cara, bastou três palavras para você criar diversas e diversas histórias? Você pode ter pensado que você estava tomando sorvete na Disney num dia ensolarado. Você pode ter pensado que você estava andando na Disney e tinha um sorvete no chão derretendo por causa do sol? Você podia estar pensando que você foi na Disney e comprou um sorvete do Mickey num dia ensolarado? Tinha várias etapas e várias ideias que surgiram apenas de três palavras. Então com apenas três palavras, o nosso cérebro consegue criar milhares e milhares e milhares de histórias? Então faça isso sempre. Entregue três palavras para serem trabalhadas. Somente vai conseguir criar uma história completa? Então coloque isso na sua cabeça. Sempre que você for criar um e-mail, página de vendas, landing page, anúncio, crie a essência da sua história. Quais são as três palavras que vão guiar e direcionar a minha história? Por que isso é tão importante? Porque os fatos não servem de nada. O que importa é que as histórias vendem. Beleza? Então vamos para o terceiro e último ponto. O terceiro e último ponto é, cara, cronometre a si mesmo. Não adianta nada você pensar Poxa, agora eu estou escrevendo mais rápido se você não está escrevendo mais rápido. Então coloque tempo para você. Poxa, eu vou escrever esse e-mail hoje em 50 minutos. Eu vou escrever esse e-mail hoje em 40 minutos. Poxa, eu vou escrever esse anúncio em 20 minutos. Poxa, eu vou escrever essa página de vendas em uma hora. E vai colocando tempo para si mesmo. E quando você começar a perceber, você vai ser uma pessoa muito mais produtiva, um copywriter muito melhor e que escreve muito rapidamente. Poxa, eu tenho um e-mail para entregar hoje. Então eu vou escrever aqui. E quando eu entregar esse e-mail, eu tenho até o final do dia para entregar esse e-mail. Então eu vou ficar aqui trabalhando nesse e-mail o quanto eu puder para conseguir fazer o melhor e-mail. Não coloque o tempo. Eu vou trabalhar uma hora nesse e-mail no meu dia. Amanhã eu vou trabalhar uma hora nesse projeto. E cada vez mais. Isso vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, seja muito mais produtivo, se torne um copywriter melhor e escreva rapidamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, se inscreve nesse canal, comenta aqui se essa dica foi útil para você, se você não vai conseguir colocar isso em prática para você, se você já vai começar a implementar e vai começar a escrever copies melhores e copies com mais resultados. Beleza? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau. Fui!